Eu sou o Fábio Sandoli, cardiologista intervencionista aqui de São Paulo e eu preciso, eu tenho muita satisfação de dar esse depoimento para os senhores aqui do terceiro Summit de Cardiopatia Estrutural, organizado em parceria da sociedade da SBHCI e do TCT, da CRF. É um evento fantástico, com casos de altíssima complexidade, convidados internacionais de altíssimo nível e isso, obviamente, é muito importante do ponto de vista de educação médica continuada para que a gente possa evoluir no nosso país em complexidade, em casos de intervenção em cardiopatia estrutural. Também é muito importante, esse evento traz, com certeza, para nós tudo o que vai acontecer no futuro próximo, novos dispositivos, novas técnicas para que a gente possa ficar por dentro do que está acontecendo e trazer para poder oferecer para os nossos pacientes no futuro próximo. Então, parabéns à SBHCI, parabéns à CRF, ao TCT, por esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em São Paulo.